Hello, primos! Tudo bem com você? Pessoal, a gente trouxe uma novidade aqui pro canal que é uma série de heroínas Tá super legal! Isso aí, galera! A série se chama Liga Demais É uma série que promete bombar aqui no canal Tá muito, muito legal Como qualquer série de heroínas, tem essas heroínas, logicamente Mas tem as vilãs também, né, gente? E fiquem ligadinhos que a gente vai colocar um trailer pra vocês Dessa série que tá incrível Não sai, já vai deixando aquele like azulzinho Vamos começar a falar um pouco sobre a personagem da Karina Karina, qual que é o nome da sua personagem? O nome da minha personagem é El E a El é o quê? Ela é uma vilã A El é uma vilã, conquistadora de universos Ela é mandada, ops, não sei se ela é mandada Ou se ela vai porque ela quer Vocês não tem que ver no vídeo Vocês vão ter que assistir aí Todos os vídeos, a série completa Pra vocês descobrirem Se existe alguém por trás da Karina Ou se é ela A vilã master, né, digamos assim Master E a Karina Ela invade os universos, os planetas E ela faz o quê com a população do planeta, Karina? Ela instrou a metade da população e coloca lá no trono É isso aí E ela faz daquele planeta o reino dela Que é um reino, gente É um reino negro, né, Karina? De maldade pura Ela é uma vilã, assim, com personalidade muito forte E assim, muito moderna, muito vaidosa Ela chega e já quer mandar em tudo, né? É isso aí E ela promete fazer muita maldade Nessa série, né, Karina? Agora a gente vai conhecer um pouco a personagem da Bianca Bi, qual é o nome da sua personagem? Sam O nome da personagem da Bibi é Sam, gente Ela gosta muito de vaciar, comprar um monte de coisa É, a Sam, ela é uma garota super vaidosa, né? Ela gosta de comprar, gosta de se maquiar E ela é muito esperta, muito estrategista Sabe, galera? É isso aí E ela é a irmã caçula de quem? Da Lívia Da Lívia, que a Lívia é quem? A Chloe A Chloe Hashtag Chloe, Lívia, coloca aí na cabeça Ela vai aprender o nome da personagem dela junto com vocês, galera E ela é a irmã da Chloe Que é a Chloe, a irmã mais velha, lógico Vocês estão percebendo, né? E a Chloe A Chloe é muito inteligente Ela adora ler Quando eu tô nervosa, eu vou já lutando É, a Chloe adora ler, né? Ela é muito intelectual Mas ela é mais séria do que a Sam A Sam é um pouco descontraída Brincalhona Bem moderninha, né? E já a Chloe, ela é mais séria Eu sou mais espéu Eu sou mais espéu Eu já fico atento em tudo, né? É, ela é mais responsável E ela gosta muito de ler Mas adora fazer o que, Lívia? Lutar, lógico Lutar Ela, tipo, luta muito bem, né? E ela, a personagem dela também vai prometer aí, gente Nesta série, né, galera? Ou se vai, não Ou se vai, né, Lívia? Ou se vai Então, ó, tem uma temporada, gente Completa, gravadinha pra quem? Pra vocês! E a gente quer que vocês acompanhem Desde o primeiro episódio Eu tenho muito like É, coraçãozinho pra vocês É, coraçãozinho pra vocês Até o canal do nosso planeta Dá muito, muito, muito like E é isso aí E, pessoal, a primeira O primeiro episódio Da série vai ser lançada Toda terça-feira Ai, gente! Toda terça-feira vai ser lançado Um episódio, tá? Então vocês já vão deixando aí O sininho da notificação Ligadinho Pra vocês não perderem Nada, gente Tá sensacional Vamos mostrar um pouco pro pessoal Como que tá a série? Então, pronto! Quem não viu meu dente? Ele já saiu Já saiu Tem um vídeo Da gente tirando o dente da Bianca No canal A gente vai deixar aqui embaixo Na descrição Vai lá Confere Depois Pra gravar este vídeo Então vamos Mostrar pro pessoal O trailer Dessa série Então produção Solta a vinheta E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 alguém vai conferir essa super série amiga demais gente deixa aí marcadinho anotadinho coloca o relógio para despertar às 7 e 15 da noite é isso aí a 19 e 15 não isso que tem muita coisa para acontecer meu amor não tem um monte de um monte de vocês deixarem muito like se gostar e compartilhar vai ter segunda temporada vai ser terceira temporada vai ser quarta temporada vai ter muitas temporadas para vocês e é isso aí essa série promete com ela ela com a senna e a chloe gente poste aqui nos comentários quem que você tá torcendo tá torcendo pelo bem carina desculpa mas a gente tá torcendo pelo bem eu tenho tempo vai vencer o mal mas vamos ver né a dificuldade do bem o do bem vai vencer o mal aí porque esse mal aí ó vai ser derrotado será carinha nesse mal você tem que ver o vídeo para ver se a gente ganhou ou perdeu é isso aí então pessoal até terça-feira às 19 e 15 aqui no canal três irmãs demais para vocês conferirem a super série de heroínas a mais incrível do youtube gente é isso aí beijinhos beijinhos e até a próxima diversão